O IEM e a Autoridade Tributária estudam formas de cooperação. Docentes da Faculdade de Filosofia lançam o livro intitulado O que Ensinamos Aprendendo e o que Aprendemos Ensinando. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Comunidade. A Universidade Eduardo Mugliani e a Autoridade Tributária estudam formas de cooperação. A Universidade Eduardo Mugliani e a Autoridade Tributária de Moçambique estão a analisar as formas de cooperação multisseitorial. No encontro decorrido esta terça-feira, na reitoria da OIM, os dirigentes das duas instituições públicas colocaram em cima da mesa a possibilidade do intercâmbio, principalmente nas áreas de pesquisa e investigação, bem como da educação aduaneira. Para além da Universidade Eduardo Mugliani responder às nossas necessidades, nós também poderíamos ser de valia para a Universidade Eduardo Mugliani. em matérias de domínio tributário, aduaneiro. Tanto como tratar essas matérias no campo da investigação e da pesquisa. Tanto existe mais especialidade e conhecimento do nosso lado. e acreditamos que podemos estabelecer linhas de abordagem no âmbito de desenvolvimento de simpósios conjuntos, palestras, conferências. Por sua vez, o reitor da OIM, professor Dr. Manuel Guilherme Jr., disse que a Universidade se identifica com o projeto de ensino do académico, sugerindo uma parceria com o centro de formação que há até no distrito da Muambá. O espaço ensino do académico, acho que sim, é uma boa iniciativa. E acho que devo elogiar porque são raras as vezes que nós ouvimos instituições que não estão rigorosamente ligadas à academia a pensar nesta abordagem de mais interação com a academia. Então, nós nos identificamos com o ensino do académico, aquilo que tiver de depender da OIM. Nós estaríamos bastante interessados em apoiar em todas as perspectivas. O dirigente convidou a autoridade máxima da AT a aderir às iniciativas padrinho da OIM e Neyming. Docentes da Faculdade de Filosofia lançam o livro intitulado O que ensinamos aprendendo e o que aprendemos ensinando. Foi lançado nesta quarta-feira em Maputo o livro intitulado O que ensinamos aprendendo e o que aprendemos ensinando. Caminhando nas ruas e picadas da educação em Moçambique da autoria dos professores Brasão Mazula, José Blondi e Nilsa Pedro Schirinza. A obra de 266 páginas resulta das pesquisas que os autores têm vindo a desenvolver no âmbito da atividade docente que abraçaram. É composto por novos capítulos, sistematizados de forma lógica e didática e com uma metodologia que favorece a assimilação dos conteúdos anunciando temas, principais autores, correntes filosóficas, notas e sínteses dos conteúdos. Embora o seu destidado primário se são estudantes, ela é, em grande medida, extensiva a todos aqueles que, sedentos do saber, cultivam a curiosidade filosófica ou os nossos autores voam rumo a outras civilizações, ao ocidente, igualmente para buscar o sentido do ato de educar nas correntes como o iluminismo, a hermenéutica, a fenomenologia, o estruturalismo, o pragmatismo americano, as teorias críticas da educação do século XX, o paradigma da complicidade caro a educar moral, os desafios da educação no século XXI e, por fim, reflexões de Max Weber, Alberto Einstein, sobre o conceito de ciência. Portanto, na base das leituras que fiz, constitui um imperativo acadêmico e profissional e moral também afirmar que esta obra é uma grande fonte de inspiração para todo docente que anseia lecionar de forma didática e metódica não só a filosofia, mas também outras áreas das ciências sociais e humanas que se questionam sobre o sentido da educação, da vida humana e do valor do conhecimento e da ciência em particular. Na ocasião, os autores agradeceram a todos que ajudaram para a materialização da obra. Quero agradecer a Universidade Eduardo Monquiano, a Faculdade de Filosofia, sem as quais não seria possível esta interação com o professor catedrático Brasão Mazula como regente das disciplinas em que eu passei, a semelhança também do professor Filipe Couto, a quem também agradeço. Quem é o objeto central da educação? O homem. Sem o homem não há educação. Sem cultura não há educação. Toda cultura é o elemento, toda educação é o elemento cultural. E cada cultura tem a sua educação. Foi essa compreensão que triamos. Falando na qualidade de coautor do livro, o professor catedrático Brasão Mazula justificou o título do livro O que ensinamos aprendendo e o que aprendemos ensinando com o entendimento de que não é ensino sem aprendizagem e aprendizagem sem ensino. Se os senhores pegarem nesse livro e dizerem que o ensino está para o professor e a aprendizagem está para o estudante, hão de verificar que o produto do ensino e estudante, aprendizagem e professor são em UAS. Quer dizer, não há professores sem estudante e não há estudante sem professor. Não há ensino sem aprendizagem e aprendizagem sem ensino. E que o docente aprende o estudante e o estudante ensina o professor. O livro sai ao mercado sob a chancela da imprensa universitária. A Universidade Eduardo Munglhani analisa formas de cooperação com a civis. A Universidade Eduardo Munglhani está a analisar as formas de cooperação multissetorial com a aliança das universidades europeias, com vista a materializar o memorando de entendimento assinado este ano entre as partes. A informação foi revelada pelo diretor científico da UAM, professor doutor Emílio Dostão, durante a reunião de planificação das ações de cooperação estratégica decorrida recentemente no campus principal. Nós aqui hoje recebemos a delegação da civis, que tem 11 universidades, 7 delas estão cá presentes, para vir discutir connosco a investigação, para vir discutir connosco a extensão, para vir discutir connosco o ensino, tanto na graduação como na pós-graduação. Portanto, este é o objetivo deste encontro. Como é que nós podemos fazer melhor o que já fazemos, com a ajuda dos nossos parceiros, e fazer aquilo que ainda não fazemos, com a ajuda dos nossos parceiros. Portanto, além de melhorar o que já fazemos, temos que ter a possibilidade de embarcar em novas avenidas, em novos projetos, em novas áreas de investigação. Vimos aqui, por exemplo, uma das áreas bastante atrativas é a parte de digital. Eles têm um digital campus que nos pode incluir, para termos também acesso à base de dados de funding deles, de financiamento deles, para termos acesso às bibliotecas deles, para termos acesso às chamadas conjuntas com eles. Portanto, há várias dimensões desta parceria que vão profundamente mudar a forma como nós trabalhamos para o melhor e criar oportunidades para investigadores, para docentes, para estudantes e também para as comunidades. Para além dos representantes das universidades europeias e membros da CIVIS, a reunião contou com a participação de diretores das unidades orgânicas da URIAM e pontos focais para as áreas temáticas de atuação. O reitor pede gestão participativa nas unidades orgânicas. O reitor da Universidade Eduardo Mulhane, professor doutor Manuel Guilherme Júnior, apela que as unidades orgânicas optem por uma gestão colegial, respetando e mantendo em funcionamento os órgãos da unidade como Conselho Científico e Pedagógico, de modo a permitir uma gestão participativa. O reitor fez este apelo durante a visita que efetou esta quinta-feira à Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mulhane. O que queremos dizer é que é preciso cultivar este hábito de gestão colegial. No caso, por via do Conselho de Faculdade, mas também ouvi o diretor apresentar uma série de outros conselhos, pedagógicos, científicos e outros ao nível da faculdade, é ideal. E isto permite que possa efetivamente fazer-se uma gestão participativa da unidade. Do nosso lado também é este compromisso de continuarmos a colocar os órgãos colegiais da Universidade, nomeadamente o Conselho Universitário, o Conselho Académico, o Conselho de Diretores, o Conselho de Reitoria a funcionar, e temos estado a fazer isso, a reunir e a tomar as decisões de interesse institucional. Então, queríamos que esta réplica se mantivesse ao nível das unidades orgânicas. Na ocasião, o diretor da faculdade, o professor doutor Fernando Lixuxa, falou das dificuldades que a faculdade enfrenta. Destaque para o número de estudantes que supera a capacidade das salas de aulas. É que nós estamos a receber um número de estudantes, tanto que supera a capacidade das nossas salas, mesmo as salas que não são alocadas no complexo pedagógico, e nós não conseguimos acomodar os estudantes que nós estamos a receber. É verdade que recebemos uma lista de admitidos, dividamente homologada, mas ao longo do semestre, até o último dia do primeiro semestre, recebemos estudantes. E pronto, aceitámos-nos como estudantes, só que a capacidade que nós temos aqui das salas não é possível acomodar esse número de estudantes. Portanto, a nossa cota oficial é de 50 estudantes, mas se for a ver as turmas do primeiro ano, dos admitidos nesse ano, não incluindo os repetentes, portanto, é quase o dobro daquilo que nós pedimos, como sendo os estudantes que devem ser admitidos. A exposição revela a influência do homem sobre o ambiente em Nambane. O Departamento de Arqueologia e Antropologia da Faculdade de Letras e Ciências Sociais da UAM e a Universidade de Algarve de Portugal estão a implementar, desde 2018, o projeto INMOSE, através do qual realizam pesquisas sobre as alterações ambientais que ocorreram ao longo dos tempos na província de Nambane. Em 2018 e em 2019, começámos a preparar o trabalho de campo e em 2019 viajámos até Nambane, onde recolhemos sedimentos do fundo dos lagos desta província. Estes sedimentos foram posteriormente analisados, utilizando diversos indicadores e, a partir daí, conseguimos decifrar a história da evolução ambiental desta zona ao longo dos últimos 7.500 anos. Esta história também nos conta como é que foi essa interação entre o homem e o ambiente e as modificações que o homem pode ter conseguido efetuar na paisagem ao longo do tempo. Agora, depois de sabermos todos os resultados deste projeto, regressámos a esta província para poder partilhar estes conhecimentos com as pessoas que me permitiram-nos que tivéssemos cá, quer em autoridades locais, quer a população em geral. O diretor do Museu Regional de Nambane, Artiel Alberto, justificou a importância da pesquisa com o fato de ela em si despertar aos nativos a influência que estes exercem sobre o ambiente. Contribuiu para servir de uma aula de sapiência com vista a corrigir nosso comportamento com relação ao meio ambiente. O feedback satisfatório desde que cada um manifesta a sua satisfação e a vontade de dar o seu contributo com vista a gerir de forma sustentável o meio ambiente. A exposição decorreu nos distritos de Inhambane, Jangamo e Inharimi. O Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás oferece material audiovisual à Direção da Cultura. O Centro Regional de Excelência em Estudos de Engenharia e Tecnologia de Petróleo e Gás ofereceu na quinta-feira passada equipamento audiovisual à Direção da Cultura da Uiã com vista a acelerar os preparativos de homenagem ao artista Fanny Fomo. Ao todo, são dois gravadores, três máquinas fotográficas e respectivas lentes e um Macbook que, após a realização da pesquisa sobre vida e obra de Fanny Fung, deverão ser entregues ao Centro de Comunicação e Marketing da Uiã, entidade responsável pela visibilidade da Universidade. A Universidade do Ano Mundial, tanto através desta Direção da Cultura, pretende exatamente mostrar, uma vez mais, que nostália é a importância da cultura, e aqueles que são os aspectos necessários para o crescimento do nosso país na área social, na área cultural, na área econômica. Portanto, não se pode estar a ver aí a importância desta pretenda da cultura. Ao entregar esta responsabilidade à Direção da Cultura, nós reconhecemos também que não é só a Direção da Cultura que tem que fazer este esforço. Somos todos nós. Todas as unidades orgânicas devem estar empenhadas, devem contribuir para enaltecer, para apoiar este esforço, como se dá a mão. E é por isso que nós não nos isentamos de fazer este gesto. A diretora de junta da Direção da Cultura da Uiã, doutora Crisalda Matavelle, agradeceu pelo apoio, prometendo conservar o equipamento, bem como respeitar os procedimentos de entrega ao Secoma. O equipamento está em boas mãos. e vamos conservá-lo. E no final do projeto, vamos seguir as orientações e com base nos procedimentos que vem no documento que nos foi enviado. O artista moçambicano e também docente da Universidade Eduardo Muliani, Jimmy Lulio, foi distinguido com o Prêmio Carreira na 28ª edição do South African Music Awad Sama. Os sul-africanos consideram que Jimmy Lulio contribuiu significativamente para o desenvolvimento da indústria musical naquele país nas últimas duas décadas. O guitarrista foi homenageado no passado dia 28 de agosto em Sunset Super Bowl. Segundo uma publicação do órgão sul-africano, Music in Africa, citando o CEO da empresa oficial que representa as indústrias fonográficas daquele país, Jimmy Lulio, é um motivo de orgulho, um tesouro e embaixador da música sul-africana. Para Elia Sibizi, laurear Jimmy Lulio é um ato que eleva o perfil da música sul-africana como um todo. Recentemente, o guitarrista ofereceu o seu mais recente trabalho discográfico History in Frame ao reitor da Universidade Eduardo Muliani, professor doutor Manuel Guerno Jr. O guitarrista é um ato que eleva Com esta distinção antes de julho, colocamos o ponto final desta edição do Jornal da Comunidade. Fique bem, até a próxima com mais informação.